Olá turma, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é dia de correção das páginas 35 a 38. Nós vamos corrigir as atividades lá sobre prismas e pirâmides, certo? Então vocês sabem, o prisma ele tem duas bases iguais, certo? Já as pirâmides possuem apenas uma base, certo? Então vamos lá, vamos fazer as correções. E vocês sabem que o prisma e a pirâmide ele tem faces, certo? Eles possuem faces, então eles são iguais nessa parte das faces, ok? Eles possuem faces, arestas e vértices, ok? Então vamos lá. Continuando aí nossas correções, vamos começar aqui. Então ó, prismas e pirâmides. Prismas tem duas bases iguais e pirâmides tem apenas uma base, certo? Então vamos lá. Na nossa primeira lição nós temos aí, contorne o prisma que apresenta seis faces quadradas. Então olha só, aqui nós temos algumas figuras, certo? Mas aqui tá pedindo para a gente contornar apenas um prisma que tem seis faces quadradas, ok? Aqui nós temos três prismas nessas figuras aqui, que é essa, esse e esse, certo? São três figuras. Ah, tem mais uma. Qual, professor? Essa aqui. Por que, professor? Porque ela tem duas bases também, tá? Peguei vocês. Então vamos lá. Nós temos aqui quatro figuras de prismas. Só que aqui está pedindo que vocês circulem apenas uma que tem seis faces quadradas, ok? Então a única figura aqui que tem as faces quadradas é essa, será? Essa aqui? Não, porque as faces dela são retangulares, não é? É essa? Também não, porque as faces dessas também são retangulares, são retangulares. E essa? Também não. Então é o cubo, olha só, é o cubo, tá vendo? Então vamos circular aqui o cubo, olha só. Círculo o cubo aí, gente. Então assim, qual é o nome desse prisma que nós acabamos de circular? Que difícil. Cubo. Muito bem. Corrijam aí. Corrigiram? Então vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Traga para a sala de aula uma caixa de creme dental para construir modelos de prismas e pirâmides. No material de apoio, nós temos lá. Então a tia já fez, certo? A tia recortou e colou os materiais de apoio. Espero que vocês também tenham feito isso, certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Nós temos aqui, pinte cada figura que está aqui abaixo no livro. Aqui, ó. Nós vamos pintar cada figura de acordo com o número de faces, vértices e arestas. Certo? Então olha só. Nós vamos pintar as figuras de acordo com essas cores aí. Nós vamos usar vermelho para pintar quem tem seis faces, doze arestas e oito vértices. Nós vamos pintar de laranja. Quem tem cinco faces, oito arestas e cinco vértices. Nós vamos pintar de verde. Quem tem cinco faces, nove arestas e seis vértices. E também vamos pintar de azul. Quem tem quatro faces e seis arestas e quatro vértices. Ok? Então vamos lá. Agora, nós vamos começar pintando, tá certo? Então vamos pintar. Olha só. Vamos para a próxima página. Essas são as figuras. Todas essas figuras, vocês acham que são prismas? Não. Não. Porque aqui eu tenho duas figuras que são prismas. Por quê? Porque tem duas bases. Certo? O prisma, ele tem duas bases. Ok? E as outras figuras, elas são o quê? Pirâmides. Porque elas apresentam apenas uma base. Certo? Então vamos lá. Continuando aí. Olha aqui, ó. Nós temos outra imagem de pirâmide. Tá vendo? Ela tem apenas uma base, ó. Então vamos lá. A primeira, nós temos um paralelopípedo. Por quê? Porque a figura, ela tem um formato aqui, ó, retangular. Então essa figura no sólido geométrico, nós chamamos ela de paralelopípedo. Certo? Então nós vamos pintar essa figura de vermelho. Por quê? Porque ela apresenta seis faces. Certo? Nós temos seis faces nessas figuras. Nós temos doze arestas, que são essas partes aqui. Então, ó. As arestas, elas formam o quê? Elas formam as faces da figura. Então aqui nós temos uma face. Certo? Aqui nós temos quantas arestas? Doze arestas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Certo? E também nós temos oito vértices. Os vértices, vocês sabem, que são a união das arestas, que eu expliquei pra vocês. Então nós vamos pintar essa figura de vermelho. Certo? Eu não vou pintar de vermelho. Eu vou circular, que é pra vocês saberem que essa figura é pra pintar de vermelho. Ok? Então vamos pra próxima. Nós vamos pintar agora a pirâmide de base quadrada. Qual que é a pirâmide, gente, de base quadrada aqui? Qual que é? Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela tem a base quadrada, ó. E essa aqui é uma pirâmide de base triangular. Tá vendo? Então vamos lá. Então nós vamos pintar de amarelo. Certo? Então vocês vão pintar ela de amarelo. Eu vou circular, que é pra vocês saberem que tem que pintar ela de amarelo. Certo? Então vamos lá. Agora, nós vamos pintar de verde. De verde, o prisma, que tem base triangular. O prisma é aquele que possui duas bases idênticas. Então o único prisma que nós temos agora sem pintar é esse aqui, ó. Ele tem as bases triangulares, ó. Iguais, tá vendo? São idênticas. Então vocês vão pintar essa figura aqui, ó, de verde. Certo? Vocês vão pintar de verde. E a última que sobrou, certo? Vocês vão pintar de azul. A pirâmide de base triangular. Vocês vão pintar de azul. Por quê? Porque ela tem a base triangular, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Continuando aí. Na próxima lição, na página 86, nós temos assim. Ligue cada conjunto de sólidos à característica que o descreve. Então vamos lá. Vamos começar ligando aí. Quem tem duas bases idênticas? É os prismas ou as pirâmides? É os... Quem é? Os prismas. Certo? Eles têm duas bases idênticas, ó. Tá vendo? É os prismas. Agora, olha só. Apresentam apenas superfícies planas. Quem apresenta apenas superfícies planas? Quem é? Os prismas. E quem mais? Os... As pirâmides. Certo? Superfícies planas são essas partes aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa que tem nos prismas. A superfície plana. Certo? Então vamos lá. Os dois apresentam superfícies planas. Ok? Então vamos lá. Continuando aqui. Olha só. Quem tem apenas uma base? Os prismas ou as pirâmides? Os prismas, porque as pirâmides, gente, desculpa. Os prismas, eles possuem duas bases. Então não é eles, tá? São duas bases idênticas. Então quem possui apenas uma base? As pirâmides. Por quê? Porque elas possuem apenas uma base. Ok? Então vamos ligar aqui, ó. Ligamos. Vamos pro próximo agora. O número de vértices é igual ao número de faces. Quem tem o número de vértices igual ao número de faces? Quem tem? Os prismas ou as pirâmides? As pirâmides, certo? Tem os números de faces iguais aos números de vértices. Ok? Então vamos lá. As faces laterais são retangulares. Quem tem as faces laterais retangulares? Quem tem? Os prismas. Os prismas. Agora, quem tem aqui as faces laterais triangulares? Opa! As pirâmides. Certo? Então vamos lá. Continuando aí. Corrijam aí, tá? Então vamos lá. Continuando aí. Agora nós vamos escrever qual dessas características é comum aos prismas e às pirâmides. Então quais foram as características que eles tiveram que foram iguais? Então nós vamos escrever assim, ó. Prismas e pirâmides apresentam apenas uma superfície. Uma superfície. Opa! Superfícies apenas. Tirar esse 1 aqui, tá? Superfícies planas. Ambas figuras apresentam superfícies planas, que eu falei pra vocês, certo? E são os lados assim. Elas são planos, os lados delas, certo? Então vamos lá. A próxima atividade aqui, ó. Marque com o X a caixa cuja forma se assemelha a um prisma de base triangular. Então aqui nós temos três prismas, certo? Mas apenas um tem a base triangular. Qual prisma é? Observem aí. Olha só, essa base aqui, ó. É retangular, tá vendo? E essa aqui é hexagonal, ó. Ó, é hexagonal. Ó, certo? E essa daqui, ó. Opa, desculpa. É retangular, ó. Tá vendo? Retangular. Então essa aqui, ó, é triangular. Certo? Então, é essa figura aqui. O prisma com base triangular é essa aqui, a última figura. Continuando aí. Vamos lá. Olha só, essa aqui eu já fiz com vocês lá na nossa videoaula. Então nós temos aqui figuras planas e sólidos geométricos, certo? Então figuras planas são figuras que apresentam duas faces. Então elas são chamadas de bidimensional. Ok? Eu vejo a largura e o comprimento. Ok? Já no sólido geométrico, eu consigo ver três partes. A largura, o comprimento e a altura. Certo? Então ela é tridimensional. Por isso que eu consigo ver um sólido dessa forma aqui, ó. Eu consigo ver os lados, certo? As faces. Todos os lados dessa figura. Ok? Então vamos lá. Usando essas... Observe essas imagens aqui planas. Se eu pegar essas imagens planas e for montar uma dessas peças, qual que eu vou formar? Qual que eu consigo formar? Utilizando essas figuras aqui. Essa aqui, não é? Certo? Eu vou formar essa aqui. Porque aqui, ó, eu tenho aqui, ó, figuras planas e retangulares. Então aqui, ó, eu tenho figuras retangulares. E aqui, ó, eu tenho a base aqui, certo? Pentagonal. Então olha só. Agora olhando essas figuras aqui planas. Quais dessas eu formo? Observem aí, gente. Observem. Essa daqui. Certo? Então eu consigo formar essa. Então vamos lá. Continuando aí. Agora aqui, nós temos uma imagem que fala assim. Quantas caixas na forma de prisma foram usadas nesse empilhamento? Então vamos lá. Olha só. Quantas caixas vocês acham que tem aqui? Olha, uma, duas. Aqui eu tenho uma, duas, três. Certo? Aqui eu tenho uma, duas. Aqui eu tenho uma, duas, três. Aqui eu tenho uma. Aí as que estão lá atrás representam o quê? Três. Aí aqui eu tenho uma, duas, três. Tem três lá do outro lado, ó. Porque aqui tem três caixas, tá vendo? Então aqui tem uma a mais em cima. Então as que estão por lá tem três, tá certo? Uma, duas, três. E com essa aqui, quatro. Como aqui não tem uma em cima, então eu tenho três aqui. Certo? Então vamos lá. Três. Aqui eu tenho uma, duas. E lá embaixo eu tenho mais duas, ó. Porque aqui tem duas, então lá do outro lado tem mais duas. Então eu vou fazer assim. Duas. Certo? Aí eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Certo? Então quantas caixas eu tenho aqui? Dezoito empilhadas. Dezoito caixas. Ok? Vamos lá. Continuando aí. Na página 38 nós temos essas atividades aí, ó. Marque com um X a planificação correta de cada poliedro. Então olha só. Nós vamos observar essas figuras. Vocês viram que no livro de vocês, no material de apoio, nós encontramos as figuras dessa forma aqui, ó. Não foi? E nós montamos, recortamos, montamos e colamos pra elas ficarem assim, olha. Pra elas ficarem nesse modelo aqui, ok? Mas só que antes elas estavam assim. Observando aqui essas imagens, quais dessas figuras planas, eu montando elas, vai ficar igual essa aqui? Vamos lá. Essa e essa. Certo? Então vamos lá. E a próxima aqui? Quais dessas figuras, eu montando, vai ficar igual a essa? Essa e essa. Ok? E agora aqui? Quais dessas figuras, se eu montar, vai ficar igual a essa? Apenas uma. Essa aqui. Certo? E essa última aqui, gente? Essa é muito fácil. Essa e essa. Certo? Se eu montar, ela vai ficar parecida com essas figuras aqui. Certo? Igual essa aqui, ó. Eu montei. Ó como ficou. Eu vou mostrar pra vocês. Ixi, é porque eu colei, não dá pra abrir. Mas ela aberta, ela vai ficar nesse formato aqui. E vocês já devem ter visto, porque vocês montaram as peças de vocês. Ok? Continuando aí. Olha só. Ainda na página 38. Vamos responder aí. Observe o formato desses dados. Olha só, nós temos dois dados aí. O dado vermelho tem o formato de qual poliedro? Esse dado aqui, gente. Olha só que dado legal. Nunca tinha visto. Que formato que ele tem? De cubo. De cubo. Muito bem. E o dado verde? Olha só. Que formato que ele tem o dado verde? De pirâmide. Formato de pirâmide. Qual figura plana? Forma a base do dado. A verde ou vermelho? Qual figura plana? Forma a base do dado. A verde ou vermelho? Qual que forma a base desses aqui? Do vermelho e do verde. Qual que é a base? A base, nós temos aqui. Então, a base aqui, da figura. Está vendo? É a base. Já o cubo, eu tenho quantas bases? Então, do verde. Quantas bases eu tenho no verde? Como que é o formato dessa base? Da figura verde. Qual que é a base? Triângulo. É o formato de triângulo. Então, eu vou escrever aí. Triângulo. A base dele é o formato de triângulo. E o vermelho aqui, o dado vermelho? A base dele é o quê? Do vermelho, ó. Do dadinho vermelho. A base dele é o quê? Olhando assim, ó. Quadrado. Quadrado, certo? Então, vamos lá. Ao lançar o dado vermelho, Qual é a chance de se obter como resultado um número par? Olha só, relembrando aí. Então, vamos contar. Quantos números pares nós temos no dado? Olha. Um, dois, três. Nós temos três números pares e três números ímpares. Então, qual a chance de eu jogar esse dado e cair um número par? Quantos lados tem o dado? Seis, não é? O cubo, ele tem seis faces. Então, aqui eu tenho quantas chances? Eu tenho seis em quantas? Em três, certo? Ou três em seis? Opa, peraí, gente. Peraí. Opa. Eu tenho três em seis. Por quê? O dado, ele tem seis faces. Só que ele tem três números pares e três números ímpares. Então, a chance que eu tenho de tirar um número par é três em seis. Por quê? Eu tenho três números pares e seis faces de um dado. Ok? Ele tem seis faces. Então, três pares e três ímpares. Então, eu tenho três em seis. Ok? Então, é isso, pessoal. Essa foi a nossa correção de hoje. Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Façam uma boa correção. Espero que tenham acertado tudo. Tá bom? E aqueles que não acertaram tudo, acertaram alguns. Parabéns também. Tá bom? E que continuem estudando. Releiam todas as atividades que a tia passar. Releiam novamente. Tá bom? Ó, releia aí a página 39. Que é tudo aquilo que a gente aprendeu. E vamos lá. Continuando aí. Atenção. Hoje fizemos as correções em matemática das páginas 35 e 38. Beijos. Até a próxima hora. E aí E aí